Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Se a gente começa agora a realizar uma atividade física, vamos sair correndo agora, correr uma maratona, do jeito que a gente está, levanta e vai correr uma maratona. A gente começa aqui, né? Está correndo, você já está assim, antes de começar? Não, você está respirando tranquilamente, porque o que você inala de oxigênio é suficiente para manter a produção de energia que você necessita agora, é pequeno. Mas imagina que a gente agora toma um susto e começa a correr, sai correndo, desinvestado. Você começa a gastar mais energia. Foi ou não? Começa a gastar essa energia. Forma mais ADP. Esse ADP tem que entrar. Para cada ADP que entra, sai um ATP. Eu preciso aumentar esse sistema aqui. Inicialmente, eu vou acionar esse sistema com o oxigênio que eu tenho. Mas isso é suficiente? Não! Durante o início desse processo aqui, eu começo a produzir também o quê? CO2. Quando esse cara cai na corrente sanguínea, ele vai lá no bulbo, e o bulbo, que é o centro de controle dos movimentos respiratórios e do batimento cardíaco, faz o quê? Ele tem muito CO2. Se tem muito CO2, aumenta os movimentos respiratórios. Aí tu começa aqui, ó. Deu para entender a parada? Correndo, vai aumentando a ventilação. O objetivo de a gente ventilar o pulmão é tirar a CO2. Para manter o pH sanguíneo está do 7,4, 7,3. Beleza? Só que na hora que a gente inspira, entra também quem? O oxigênio. E aí esse oxigênio começa a aumentar essa velocidade desse processo aqui. Só que nós não estamos adaptados a esse sistema de intensidade. Se nós não estamos adaptados a esse sistema intenso, o que é que acontece? Por mais que a gente hiperventile, jogue oxigênio para dentro, chega uma hora que mesmo eu tendo muito oxigênio, eu não tenho mitocôndria suficiente para produzir energia aerobicamente para manter a minha atividade intensa. Está entendendo a parada? Por quê? Nós não estávamos acostumados a esse sistema. O nosso organismo estava acostumado a produzir uma certa quantidade de energia. De repente a gente começa a correr uma maratona, é como pegar assim, pô, eu não estava preparado para isso não. É aí que o meu sistema aeróbico trabalha no máximo dele, o que ele pode. Mas ele vai acionar também o meu sistema o quê? Anaeróbico. Por quê? Raciocina. A gente está realizando esse processo. Não está dando conta. Começa a acumular. Acumula, 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 acumula. Não é que ele pare. Acumular não quer dizer que ele parou. Ele começa a trabalhar no máximo que ele pode, mas isso aqui começa a sobrar. Porque essa etapa aqui está sendo a mais lenta. Deu para entender a parada? Acumula, 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 acumula. E esse cara aqui inicia o processo anaeróbico, formando o ácido lático. Foi ou não? Deu para entender? Então o processo anaeróbico ocorrendo, produz ATP em menor quantidade, supri em parte essa necessidade. Só que aí o que é que acontece? O que é que acontece com a gente? Correndo lá na maratona, a musculatura não aguenta, não está produzindo ATP suficiente, começa a produzir ácido lático na respiração anaeróbica, causa uma coisinha. Fala aí. Ácido lático em excesso no teu músculo. Dá o quê? Muito bem, está errado se você responder o cãibra. O quê? Não tem nada a ver. Ácido lático e cãibra, nada a ver. Vai, me diga, qual é a relação do ácido lático com a cãibra? Sempre foi, nunca foi. Nunca foi. O problema é o seguinte, olha o que acontece, para você nunca mais falar isso. Escute. Quando você vai contrair a musculatura, qualquer que seja, ela faz isso, a actina e a miosina, em linhas gerais. A gente vai falar isso no tecido muscular de novo. Mas, em linhas gerais, a actina e a miosina se unem, contrai a fibra, relaxa, contrai de novo, relaxa. Porque a gente está fazendo isso, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Vamos supor aqui, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Foi ou não? Então, qualquer musculatura é assim. Contraiu, uniu, soltou, relaxou. Foi? Beleza? Quando eu contraio, ou cheio aqui, eu contrai minha fibra, eu preciso relaxar ela agora. Quem faz com que isso aqui desligue é o ATP. Então, eu preciso colocar ATP aqui para desligar. Deu, entendeu? Eu preciso fosforilar a cabeça da miosina para que ela solte, para que depois ela possa ligar de novo e tal. Então, o ATP, ele entra para desligar. Olha que coisa maravilhosa você vai entender agora. Se durante esse processo eu não consigo produzir energia ATP de forma suficiente, tanto no processo aeróbico, quanto no anaeróbico que foi produzido, para tentar auxiliar aí, o que é que acontece? A miosina se liga à quitina, mas não consegue o quê? Desligar, porque eu não tenho ATP suficiente. Câibra. Entendeu o que é a câibra agora? A câibra não tem nada... Cadê? Qual foi a relação do ácido lático aí? Nenhuma. Agora, a dor, a fadiga, o cansaço muscular, é o ácido lático, porque ele é ácido. Ele destrói degrin... Degrin a imagem. Ele vai desnaturar as proteínas. E aí o processo de recuperação é mais lento. Então é outra coisa. Deu que entender a parada? Mas quanto ao ácido lático na câibra, nada a ver. Então, para você aí, já entenda, o ATP é que vai promover a câibra, a carência do ATP. Deu que entender a parada? Tranquilo? Fechou? Então vamos supor lá. Ai, gente, começou o primeiro dia de corrida de maratona. Tô pra caramba. Vai terminar a prova morrendo, sem energia, cheio de câibra, porque não tem ATP, cheio de dor por causa do ácido lático, e toma e dor pra caramba. No outro dia, não, eu vou perseverar, eu vou de novo, e vou de novo, e começa. Continuidade. Começa a entender essa continuidade. Tua mitocôndria começa a entender assim, aí, peraí, o que esse cara era parado, ele não é mais agora. Ele tá começando a... vai gerar uma continuidade de um gasto alto de energia. Se ele tá produzindo muita energia continuamente, raciocina comigo, o que é que a mitocôndria vai fazer? Vai produzir mais energia, obviamente. Só que ela sozinha, ela já tá no máximo. O que é que ela faz? Ela não tem metabolismo próprio? Ela não tem DNA próprio? Quando ela começa a ser exigida em níveis mais altos, continuamente, ela divide. forma duas. Não é suficiente? Outras. Começa a aumentar a quantidade de mitocôndria. Reveando o seu cérebro. Eu começo a aumentar a quantidade de mitocôndrias, pra quê? Porque agora, com mais mitocôndria, eu consigo realizar uma quantidade de processo aeróbico muito maior. e eu consigo fornecer energia em muito maior quantidade. É aí que a gente compara um indivíduo sedentário com um atleta de alto rendimento. No indivíduo sedentário, ele tem poucas mitocôndrias, porque a quantidade de energia que ele necessita é baixa. Deu me entender a parada? Eu não vou ficar botando mitocôndria pra caramba dentro da célula se eu não tô gastando energia desse jeito. Deu me entender? Então, eu vou manter aquilo que é necessário. Agora, o cara que é um atleta de alto rendimento, por exemplo, Michael Phelps, no auge da carreira dele, o cara gastava em torno de 7.500 a 8.000 calorias por dia. Não tem noção do que é isso? É um cara só valer por 4. Entenda, o cara comia que nenhum alucinado. Por quê? Muitas mitocôndrias pra manter. Deu me entender? Então, ele gastava muito aqui pra produzir toda a energia que ele necessita. Qual é o problema? Esse cara se aposenta. A maioria dos atletas quando se aposentam, desliga praticamente tudo. Eu vou precisar manter essas mitocôndrias todas? Não. O que é que ele faz? Como é? Ele não tá precisando não? Tá precisando não? O macrófago, desculpa, macrófago não, linfócito. Eita ferro! O lisossomo dentro da célula começa a chegar o quê? Ele tá funcionando direito ou não? Brum! Tá funcionando? Brum! Começa a destruir as mitocôndrias. Deu me entender a parada? Tranquilo? Uma observação importante. Por que isso acontece? Porque o lisossomo identifica que a mitocôndria ou outras organelas no processo de autofagia não estão funcionando corretamente. Fala pra mim. Sabe não? Temperatura. Se ela tá com a alta temperatura organela, quer dizer que ela tá funcionando muito bem. Tá trabalhando muito, intensamente. O lisossomo, quando encosta ele, vou ficar aí não. Mas quando ele tá trabalhando minha boca, quase nada. Temperatura baixinha, o lisossomo meio, pum! Automaticamente ele faz isso. Legal, né não? Então, quando a mitocôndria começa a trabalhar minha boca, ah, não sei o quê, tá, não sei o que, o lisossomo, tô, começa a destruir as mitocôndrias. Eu começo a exigir da outra que ficou. A outra fez, peraí, tu começa a produzir mais. Começa a produzir mais até chegar no nível satisfatório na quantidade de ATP. Deu pra entender a parada? De energia que ela precisa. Eu costumo comparar esse processo também com, por exemplo, imagina um cara que é jornalista. O cara é jornalista, na sala dele tem 20 televisões ligadas. Beleza? 20 monitores lá, pum! Tudo ligado. E ele tá assistindo tudo ali, beleza, produzindo pra caramba, tal, não sei o quê. Esse cara gasta muito ou pouca energia pra empresa? Gasta muito. Pô, 20 televisões ligadas, 24 horas por dia, muita coisa. Esse cara se aposenta. Pô, se aposentou. A empresa precisa manter os monitores ligados? Não, vai desligar, vai manter um ou outro aí, porque não precisa manter tudo. A mesma coisa é um organismo de um atleta de alto rendimento. enquanto ele tá trabalhando, muita energia sendo mantida, muitas televisões ligadas. Viu, me entendia? Porque é televisão aqui, né? Muitas televisões ligadas. Pô, se aposentou, pra que manter essas televisões todinhas? Viu, me entendia a parada? Tranquilo? Esse é o problema de muitos atletas que após essa aposentadoria o cara engorda. Por quê? Continua na cabeça que nem ele tinha antes. Porque aí já entra um outro processo de regulação hormonal. Se ele não se reeducar pra esse processo, o cara continua comendo a mesma coisa que ele comia antes de aposentar, durante a atividade dele. Então ele come muito. No que ele come muito, começa agora a acumular, porque ele não gasta mais essa quantidade de ATP. Acúmula ATP, glicoquinase acionada, armazena glicogênio pra reserva dessa glicose e depois gordura e assim vai. Viu, me entendia a parada? Tranquilo? Foi ou não? Facinho? Galera, pancada, não é não? Muita coisa, não é não? É muita informação. É muita coisa, muitos nomes, muitos detalhes. Eu tenho certeza que é uma aula pesada. Mas entendeu até aqui? Chegamos junto até aqui? Foi? Raciocinou isso aí? Eu quero detalhar só mais uma coisinha agora. Pra gente fechar com chave de ouro. Pra gente arrebentar e você nunca mais ter dúvida quanto a isso. Lembra pra mim, o processo anaeróbico produz muita pouca energia. Dois ATP's. E o processo aeróbico? A gente botou aqui em média 36, 38. Vamos botar 38 ATP's. Se no anaeróbico eu produzo dois ATP's e no aeróbico 38 ATP's, raciocine agora. Se eu quiser produzir a mesma quantidade de energia que o aeróbico produz, só que pela via anaeróbica, eu vou consumir mais ou menos glicose. Calma. Um mol de glicose, ou uma molécula de glicose, vamos pensar assim, produz dois ATP's aqui. Aqui, 38. Se eu quiser produzir a mesma quantidade de energia aqui, eu vou gastar muito mais glicose aqui. 19 moléculas de glicose. Deu pra entender? Se isso acontece, eu vou consumir muito mais glicose por via anaeróbica do que pela via aeróbica. Deu pra entender? Tranquilo? Então o processo anaeróbico consome muito mais glicose do que o processo aeróbico. Show? Tranquilo isso? Fechado? É isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima.